Olá, você que chegou por aqui, eu sou Maria da Guia e esse canal é um canal de confeitaria. Vamos agora conversar a respeito de algumas coisas que a gente precisa ficar atento. E uma dessas coisinhas tão pequenininhas que a gente precisa ficar atento é dizer não em algumas situações. Gostou disso? Então já deixa teu like e se prepara para deixar teu comentário sem economizar. Pode deixar quantos comentários você quiser que isso me deixa muito feliz porque eu tenho a sensação de que eu estou conversando com vocês e eu me divirto bastante com isso, tá bom? Então pode deixar 10 comentários aí que jamais eu vou me aborrecer com isso, vou ficar muito feliz, ok? Então vamos lá, a importância da palavra não na nossa vida é muito mais importante, muito mais educativa do que você dizer sim. Quando a gente diz sim, a gente não educa ninguém, a gente só educa através do não. Então, veja, quando uma criança está aprendendo a andar, que ela quer colocar o dedo na tomada, você diz não, não pode, faz dodói, né? Até dar um tapinha na mão para a criança entender que ali é perigoso e que não pode colocar a mão. Ou faz um teatro para a criança achar que você está morrendo, ou uma bonequinha está morrendo ali, para que ela entenda que aquilo ali é perigoso, certo? Então, a palavra não é educativa. Não tenha medo de dizer não, você não vai perder o seu cliente porque você disse não. Muito pelo contrário, você vai ganhar o respeito dele porque ele vai te ver como uma profissional melhor, tá? Então, tipo, a pessoa quer entrar em contato a qualquer hora, por exemplo, não, não posso, nesse momento eu não posso. Desligue o celular, tire a internet, coloque no silencioso, vá descansar. E aí, quando chegar a tua hora de trabalho de novo, ou o momento que você quiser responder, você vai lá e responde. Caso contrário, você não vai ter tempo nem de ir ao banheiro. E isso não é saudável. Você não tem tempo de comer, você não tem tempo de ir ao banheiro, você não tem tempo de fazer absolutamente nada. Isso é legal? Lógico que não é, certo? Então, a palavra não é educativa. O cliente, quando quer que você faça, por exemplo, algo que você não sabe fazer, você vai dizer não, eu não trabalho com esse tipo de coisa. Por quê? Você nunca fez. Isso pode te causar algum prejuízo ou até denegrir a tua imagem. Quando um cliente gosta do teu trabalho, ele, sim, ele fala que gosta. A maioria das pessoas falam. Eu indico aquela pessoa porque ela é muito boa, vai lá que dá tudo certo. Mas não são todas as pessoas. Agora, quando ele não gosta, meu amigo, ele espalha no vento. No vento que não gostou do teu trabalho, tá entendendo? Então, assim, ou que teve alguma coisa de errado. Porque o cliente, ele só, normalmente, ele vê o lado dele, tá? É raríssimo as pessoas que vê o lado também, raríssimo os clientes que vê o lado também do profissional, tá? E isso é louvável. Esses clientes que entendem o teu lado, que entendem o teu lado profissional, te respeitam, ok? E, às vezes, até te ajudam. Esses clientes, sim, merecem o teu respeito, o teu agrado, um brinde de vez em quando, tá? Uma cortesia de uma entrega gratuita. Esse cliente merece que você carregue água na peneira por ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa íntegra. E, normalmente, as pessoas que têm integridade não têm muito valor, né? As pessoas dizem até que ela é boba. Eu tava, outro dia, conversando com uma cliente minha, que a gente tem a mesma linha de raciocínio, e eu falei pra ela que, quando eu encontro uma pessoa que vende um produto muito barato, e eu sei do valor daquele produto, eu digo, olha só, esse produto tá muito barato, então, você deve vender por um preço mais caro. Nossa, Maria da Guia, mas você tá comprando, você fala isso? Sim, eu falo. Sabe por que que eu falo? Porque eu sei do valor do trabalho daquela pessoa, e quanto que a gente luta pra entregar um produto. Sabe? É claro que tudo tem que ter coerência, o preço tem que ter coerência, tem que ser de acordo com, realmente, o que você utilizou, o tempo de preparo e tudo aquilo, tá? Você não pode ser nem um extremo, nem outro. Tem gente que pega o produto dele, que custava 20 reais, e vai lá e aumenta pra 50. Dobra. Marta que dobra o preço. Os clientes vão embora tudo, nunca mais volta. Então, assim, se o teu preço tá muito defasado, vai com calma, tá? Vai devagarinho, até chegar naquele ponto que você realmente deseja alcançar. Mas vai devagar. Não sobe de uma vez, de uma vezada só, muita coisa, tá bom? Que aí o cliente entende você, e vai pagar pelo teu trabalho. Tá certo? Então, fica por aqui essa dica, não economiza nos comentários, tá? Pode deixar aí quantos comentários você quiser, e puder disponibilizar de tempo pra poder escrever pra mim. Eu gosto demais, e, enfim, eu respondo, tá, gente? Eu respondo. Deus abençoe, e um excelente dia pra você.